Hello everybody! Como é que vocês estão? Eu sou a França Felice e sejam muito bem-vindos ao meu canal! Então no vídeo de hoje eu tenho que fazer uma maquiagem pra vocês, que vocês gostam bastante Mas quem vai controlar a minha maquiagem é a Nina Secrets, na verdade é o filtro da Nina Secrets Ela tem um filtro no Instagram que tem duas opções de cada passo da maquiagem Então o corretivo ele dá duas opções, a base ele dá duas opções e assim em diante Então eu trouxe esse vídeo aqui pra vocês hoje Eu não vou fazer aqui, porque eu já fiz, então o filtro já selecionou as opções que eu tenho que usar Mas antes de começar esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, por aqui ainda não é inscrito Ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos Curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e as amigas pra gente chegar cada vez mais e mais pessoas E não esquece de me seguir lá no Instagram, vocês estão sempre compartilhando os conteúdos e os seus vídeos por lá Bom, então bora começar o vídeo! Então vamos começar a ouvir! É, eu já estou com a pele preparada, já apliquei meus cremes, o detector solar, tudo É, a parte do primer não diz nada do filtro dela, então eu vou passar, né, pra gente preparar bem a pele Eu vou usar esse aqui da Smashbox, que é o Photo Finish Foundation Primer Peguei um pouquinho aqui no meu dedo e eu vou aplicar aqui, na zona T mesmo Então, deixei muito fora, que estão abertas, pronto Então já passei o primer, o próximo passo é a base A base pode ser rebocão ou leve, eu tirei o leve, eu vou deixar todos os focos aqui No ladinho, pra mostrar pra vocês o resultado que deu pro meu teste Eu vou usar essa base aqui, que ela tem Natural Finish, né, ela é mais natural É a Have a Photo Ready, que eu disse, é isso aqui Eu tenho vários notinhos pelo outro E pro acabamento ficar mais natural ainda, eu vou usar o meu pincel Low Fiber da Morphe Que é o M46 Como o pincel tá muito sujo, tá deixando muito marcado aqui Então eu vou finalizar com o perfume A base finalizada, o próximo passo é o corretivo As opções de corretivo são líquido ou cremoso, ou direito cremoso Então o mais próximo de um corretivo cremoso que eu tenho é esse aqui É um Duo Stick da NYX NYX Wonder Stick, ele é pra contornar, iluminar Então é o mais próximo de um corretivo cremoso que eu tenho Eu vou usar ele hoje Vou aplicar aqui, só na área do óleo mesmo Vou vim com espanha, e vou estragar ele aqui, ó Eu tô dando um corretivo cremoso que eu só tenho esse e esse que a gente foi lá mesmo, né Agora o próximo passo dessa maquiagem é o pó Ele tinha o pó transurdo, acho que o opção era pó transurdo E pó compacto Eu tirei pó compacto Então eu vou usar esse aqui da Rumble London, que é onde tem mate Só que vai aplicar, eu tô capaz Ele é bem, bem, bem levinho Ele só, ele não ationa a cor Ele é mais pra selar mesmo Então eu vou aplicar com o pincel aqui Com todo o rosto, principalmente na parte do corretivo Pra selar bem Fizerem que dure bem a maquiagem É importante selar principalmente o seu corretivo E passar na zona T, que é a área que geralmente é mais de dó É bom sempre sentir assim, pra ver se a pele tá com muito peguenta ainda Aí eu faço uma época que eu sinto bom Pronto, a gente já aplicou base, corretivo e pó Agora o nosso próximo tópico é contorno Aí ele dizia a opção de sim ou não Eu tirei não, então não vamos fazer contorno desse vídeo A próxima opção é blush Aí eu acho que tinha blush natural, se eu não me engano E chinelo Eu selecionei chinelo Então vamos lá patati patatá O blush que eu vou usar é esse da Milani, que é o Berry Amore Ele tem essa corzinha aqui bem Ele tem um brilhinho dourado Ele é rosa e tem um pouco de bronzer junto Então... Vamos lá... Com uma china lá pra cá Desculpem o barulho, mas é que estamos... Estamos ao neto Tem obra aqui perto de casa Então por isso que eu faço essa baralheta E é considerado um chinelo Tem coisa mais aqui assim Nossa, tá bom né? Já tá uma chinelada aí O bom pra aplicar, pra gente saber onde é que tem que aplicar o blush É sempre dar essa risadinha assim Que aí vai aparecer as mãos do rosto aqui Acho que chama a massa da célula do rosto aqui E essa buchichinha aqui É bem aqui onde você tem que passar Pode subir um pouco pra cá Se você gostar, deixa um pouquinho E eu gosto de sempre aplicar no nariz também Então o resquício de produto que fica no pincel é onde tem que fazer o nariz Na verdade não precisa estar uma chinelada não, né? Acho que deu, né? Acho que deu uma chineladada Chineladada Vamos para o próximo, que é iluminador Vamos ver qual que são as opções do iluminador O iluminador pode ser cheguei ou dia-a-dia Mas o meu deu aqui dia-a-dia Então eu vou pegar essa minha paletinha aqui da Dior Que é a Low Face Palette da Dior Backstage Ela tem esses dois iluminadores aqui Esse aqui é um bronzer, esse aqui é um blush Ou pode ser usar de iluminador também Vou usar esse pincel aqui da Morphe Even 438 e vou vir com esse aqui Como é mais dia-a-dia Deixa eu dar uma limpa-dia no pincel E vai aplicar aqui do lado Veio do tio, ó Precisa mais que esse pincel No dia-a-dia, né? Não precisa A cara iluminador Vou passar esse aqui Um pouquinho aqui E um pouquinho aqui Pronto, tá ótimo Olha ainda pra ver o iluminador aí Acho que nem dá pra ver, né? Tá tão dia-a-dia que não vai dar nem ver Eu enxergo aqui, ó Mas aí não vai dar pra ver Chegou ele agora? Tá vendo? Próximo é sombra Então sombra neutra e sombra colorida O que eu tirei foi sombra neutra Então vamos lá fazer o nosso olho Tá passando sua desperte na maquiagem, né? Eu vou usar um pincel da Sephora Blending Cream Esse aqui é um kitzinho da Sephora Tem vários, vários, vários pincéis Que é pra esfumar, né? E eu vou começar esfumando o olho com essa sombra unitária aqui Que não tem nem marca Jordana É a cor bronze Vou começar aplicando um pouco dela Ela é bem pigmentada Então é bom dar uma tirada aqui Tá dando pra ver bem aí Vou aplicar aqui Pra dar um fundo Faço somado aqui Com essa bronze primeiro E depois a gente vai colocando outras cores Gosto bastante de usar esse tomzinho Pra fazer o fundo da sombra E fica muito bonito E aí você vai vendo aí Com esse tom que eu vou colocar Com a minha paleta Com a minha escura Pronto Agora eu vou vir com a minha paletinha Da Rubia Beauty Que é Smoke Obsessions Ela tem vários, vários, vários tons naturais aqui Eu vou pegar esse tom marrom aqui Pra dar mais uma Com a minha mensagem Pra dar mais uma sombra Não sei ter um Instagram 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 Mas eu não sei, mas é esse que eu vou vim com este marrom aqui E vou passar bem aqui no meu pão que eu vou tirar marcar Depois eu vou vim bem, não sei o que eu vou esfumar E a gente vai esfumar aqui E pode ir descendo aqui, tirando a sombra pra cá Deixa bem marcadão aqui Tá passando e puxando pra baixo Fazendo tipo um B, eu vou vim com a espintela E o esfumar com o outro que a gente está utilizando antes Se você quiser mais forte, não precisa esfumar tanto Mas agora vai fazer bem esfumado Sempre importante na maquiagem não esfumar Porque se não fica tudo marcado Vou finalizar esse olho aqui Depois eu volto com o outro olho que eu vou ficar muito bonita Vou ficar fazendo esse aqui mesmo E depois eu vou fazer o outro olho que eu vou ficar aqui Tá bom? Vou vim com o corretivo, aquele que tem o outro mesmo lá Que eu usei Eu vou passar um pouquinho do cabelo assim E vou pegar aqui na parte onde eu vou colocar os brilhinhos Importante passar para o pigmento da minha brilha Como a gente quer Eu vou escolher também da paleta da Rúlia Depois mais rosinha aqui embaixo que está até quebrada Vou ficar com o dedo mesmo A paleta aqui Eu vou ficar ele aqui Nessa paleta aqui ele nem precisa de primer Mas agora eu vou comer quem fica De primer não O corretivo Mas agora eu vou comer quem fica com o brilho aqui Então assim ficou o nosso olho Eu vou finalizar o outro olho E já volto para o próximo papo da nova maquiagem Eu já finalizei o outro olho aqui Vocês podem ver A próxima alternativa é delineador Aí tem a opção do sim ou não Eu fui selecionada Então eu vou fazer o delineado O meu deu sim Eu vou usar essa canetinha aqui da Kat Von D Que é a Ink Liner Ela é muito, muito, muito boa Para quem não sabe muito fazer Ela é bem levinha assim É... Delineador é questão de prática, né? Então tem que quanto mais praticar Mais craque você vai ficar Mas algo que vai ter vezes Que você vai fazer um lado Que não vai ficar igual o outro E é a vida, né? É assim Então vamos lá Vou fazer aqui o meu delineado Veja o que Deus quiser Eu geralmente pego um cartão Para saber bem onde que eu quero fazer Ou também pode usar fita adesiva, né? Tem vários truques aí na internet para fazer Vamos lá Ligar aqui na mão Eu não vou falar nada agora Porque agora preciso de você saber Como que eu estou fazendo aqui Porque não vai dar tudo errado Vamos lá acelerar o vídeo Eu vou fazer o vídeo Ai, ai Prontinho Deu certo Nossa delineada Agora eu quero fazer do outro lado Certo A pessoa soa frio Quando vai fazer a delineada, né? Porque esse negócio Dá errado Aí acaba com toda a maquiagem, né? Com o olho já está feio, né? Então aí deu ruim Mas Olha como é que ficou Lindo Eu gosto sempre de começar aqui embaixo Ó E aí eu puxo Até onde eu quero E aí eu vou Desenhando Até onde eu quero Aqui no olho também Eu não vou até o final Eu geralmente faço até metade mesmo Que é assim que eu gosto E agora eu vou finalizar o outro olho Condenado E já volto aí Com vocês Que a gente continuasse a maquiagem O próximo tópico É cílios Então tem a opção da máscara E dos cílios postiz E eu tirei o que? Sim Que eu amo Só que não Cílios postiços Então agora vamos lá Colocar cílios postiços Eu geralmente Não uso cílios postiços Demora dois anos Para colocar E também Minha agonia Ficar com cílios postiços Nos olhos Hoje a minha agonia É ficar de máscara Sem dirão Que eu uso cílios postiços Mas já aqui Deu Então vamos colocar Os cílios que eu vou usar É da The Cream Shop É assim que fala É o 213 Acho que vende no Brasil Nessa marca Não sei Ficou muito forte Mas vamos pegar então Os cílios postiços Eu vou passar cola Se ela estiver seca Eu vou apresentar vocês Eu tenho duas colas aqui Uma preta e uma branca Como eu estou com DNA de preto Eu vou passar a preta Porque a branca já está no cima Eu acho que nem cola mais Vou passar o preto Bem pouquinho Porque essa cola preta Ela mancha Essa querida Mas só para quando está Com o gelado preto mesmo Não dá muito Então agora Eu vou colar aqui Minha mão Olha Colar no colo Colar no colo Ah Não colou Não colou Não colou Não colou Não colou Não colou Certo Então a mãe ficou assim Eu já tenho um suco que tenho E o suco que não tem Mas a gente vai ter mais de Não Mais Pra gente seguir Primeiro sem o colado Agora vou colar o segundo Já está seco Aqui agora vou colocar a mão mesmo Porque ele tem Esse colo E isso Está colado No meu suco Agora vou esperar Se eu ficar aqui Se eu quiser E vamos para o rímel Porque Os postinhos sem rímel Não dá Vou passar um pouquinho Assim no sol Não é Vou passar rímel Eu vou passar Justíssimo Mas Depois Se eu gostei Seja sempre Tá ruim Assim Vou passar um pouquinho Esse que eu vou usar É o Damn Girl Da De Face Vou passar um pouquinho Para montar o meu O que eu vou usar Com as pessoas Olha que lindo que fica Tá lindo né Mas é um quarto para colocar E eu agonimo com isso aqui Até que esse aqui que eu estou Ele não agonia tanto Eu acho que ele tem a parte dele Onde vai o olho mesmo Ele é mais fininho Então é na hora Não é agonia tanto Aí tem uns que eles são mais pesados Eles abriam bastante E tem um pouquinho Tá bonito Muito lindo Muito lindo Muito lindo Maravilhoso Vamos para o próximo tópico Vamos ver o que que é O próximo tópico é Batom Esse batom vai ser Bocão Eu tenho duas opções Aqui ou eu tenho a opção De passar batom vermelhão Né Que é esse aqui da Nard Vem vermelho Cruella Velvet Matte Ele Pencil Vamos usar essa opção E temos a opção De fazer um Bocão Nude Que eu faço Se é bocão É bocão né Então vamos ver Vermelhão O que tu acha Hein? Tu acha Se é bocão é vermelhão? É Se é vermelhão hein? Não Ó Ele tem a opção Do batom É o bocão E o nude Então pode ser nude Então vamos no bocão vermelhão Então vou usar esse aqui Que é o Coelho da Nard Ele já é um pincelzinho Então é bom se aplicar Tá aqui né Colocando na boca Gente do céu Que foi o tempo Que eu não faço Eu não faço Eu não faço Né? Eu tenho usado ele com tint Eu vou usar tint Eu não faço Eu não faço Olha que lindo Olha que lindo que ele é Maravilha E agora vamos ver Acabou Esse era o nosso último toque Que eu coloco Batom Agora Como ela não Não colocou da sobrancelha Caso a gente não fez a sobrancelha Eu vou fazer Vou usar esse Do Perfect Para a sobrancelha Da com um grama Tá acabadinho Eu tenho uma cor Porque é outra cor Quebrou Tipo assim Eu vou aplicar com esse pincel aqui De cunhado mesmo De champanhe E vou fazer da minha sobrancelha Porque não dá pra ficar Com essa sobrancelha desse jeito Sem corredir Eu gosto bastante Ou de usar o pó Ou de usar as canetas Que são tipo um lápis Assim Olha como dá diferente O mordor Feito muito A minha Ela tem falhas Então assim E tem a quinta dela Não faço micas Porque eu não gosto Não acho que fica muito forte Não fica natural Eu gosto que da nossa pincelha Não tenho poder De arrumar ela Quando eu quero Eu vou mudar E vou finalizar Passando um iluminadorzinho Aqui na sobrancelha Que eu não passei né Finalizar o olho aqui Vou passar aqui Entre o olho e a sobrancelha Vou usar o mesmo que eu dei no rosto de Dior Só pra usar um toque final E é isto gente Acabou a nossa maquiagem Vamos finalizar ela Com um iluminador de maquiagem Esse aqui é o Dior Set Selling Spray da Anastasia Finalizar o cabelo aqui E tá Aquele spray no rosto E assim ficou a nossa make O que vocês acharam? Ficaram a nossa make Com olho mais natural Olho mais nudezinho Em bocão Vermelho O que vocês acharam? Ficou bonito a maquiagem? Top Top Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram não esqueçam de dar um joinha aí Fazendo divulgação Se inscrever no canal Pra quem ainda não é inscrito Curtir o vídeo Compartilhar com as amigas e com as amigas Pro canal crescer cada vez mais e mais Se vocês quiserem me dar sugestão de vídeos Que vocês queiram ver aqui no canal Também comenta aqui embaixo Dei sugestão Que a gente tá sempre respondendo vocês nos comentários Me contem também se vocês gostaram dessa maquiagem Mandem aí nos comentários se vocês gostaram dessa maquiagem E como se vocês querem que eu traga mais vídeos de maquiagem aqui pro canal E não esquece de me seguir lá no Instagram Estão sempre compartilhando conteúdos e looks incríveis por lá, tá bom? Beijinhos no coração E até o próximo vídeo Tchau Tchau